Parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura das atas das reuniões dos dias 5 e 17 do 10 de 2017. Considera-as aprovada e solicita as suas subscrições. A reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência de ofício torna-se, sem efeito, a 19ª reunião extraordinária da Comissão de Participação Popular, ocorrida em 16 do 10 de 2017, às 14 horas, tendo em vista o descumprimento de pressupostos regimentais. A presidência informa que encontra-se em poder da mesa e à disposição dos membros desta comissão a seguinte correspondência. E-mail da senhora Heloísa Selme Deig Marans, protocolado via Fale com as Comissões, em que solicita que a Comissão de Participação Popular não aprove a PL-E 71 de 2016, argumentando que a aprovação de referida proposição poderia ferir direitos constitucionais. requer ainda mais informações sobre a proposta de ação legislativa. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposição. Sobre a mesa, requerimento do deputado doutor Jean Freire, que contém o seguinte teor. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que este subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, quinto, combinado com o artigo 128 do regimento interno, seja realizada audiência pública da Comissão de Participação Popular, com a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber os relatórios com as sugestões populares resultantes do processo de discussão participativa do Projeto de Lei 4.665 de 2017, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG 2016-2019, para o exercício 2018, no dia 9 do 11 de 2017, às 18 horas, encerrando o processo de discussão participativa do Plano em Belo Horizonte. Requer ainda, sejam convidadas as demais comissões e órgãos do Governo do Estado, conforme lista anexa. Em votação, o requerimento dos deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Agradecemos a presença dos deputados Ivaí Nogueira e o deputado, também, Geraldo Pimenta. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata...